Ah, deixa eu entrar nessa base secreta, eu nunca me canso dela, toda vez que eu entro aqui eu tenho vontade de fazer um novo plano secreto Qual será que vai ser o meu próximo plano? Olha só, a inteligência artificial já deixou certinho o que a gente precisa É... eu vou tentar assaltar o banco, é isso então? Vai ser perfeito Deixa eu tentar me conectar com ele, eu preciso dar um nome pra ele, ele é recente, né? Eu preciso dar um nome pra ele, qual o nome que eu posso dar? Hum... Joreminho, vai ser Joreminho Vamos ver se ele vai atender Oi, deixa eu conectar com ele, Joreminho, tá aí? Bem-vindo de volta, mestre Olá, e qual vai ser o plano de hoje? O que você tem pra mim? O plano de hoje será um assalto ao banco Isso, assalto ao banco, perfeito, perfeito Tem algumas novidades pra mim, tem alguma coisa que eu preciso saber antes de eu assaltar esse banco? Mas é claro, mestre, você precisa saber que há dois seguranças naquele banco Dois seguranças? Tá bom Dois seguranças Tudo bem, tudo bem, tá, dois seguranças aqui Então é pra mim tomar bastante cuidado Mas olha só, aparentemente esse banco ele foi a bordo recentemente, né? E não deve ter tantos seguranças e também tantas câmeras assim Então eu vou aproveitar logo e roubar Mas será que tem Na verdade, o banco está bem seguro E o dinheiro parece formidável Uma pessoa sacou 100 mil reais O quê? Perfeito, vai ser lá que eu vou pegar Aham, vai ser muito bom Ok, ok Tá, é... Beleza, eu também fiquei... Eu vi alguns cartazes perto das árvores O que que tem? O que é aquilo? Aquilo só quer dizer que você é muito popular Ah, não, sou cartaz de procurados É isso? Você está sendo muito procurado por toda a polícia Oh, oh, deu ruim Tá bom, muito obrigado, hein? Minhas coisas estão prontas? Suas coisas estão na passagem Devo me preocupar Não, não, tá, tudo bem Se eu precisar de alguma coisa eu entro em contato com você, tá bom? Afirmativo Beleza, haha, consegui, tá Já que tá tudo pronto Agora a gente só precisa pegar meus equipamentos E hoje eu vou ser um encanador, cara Hum, tudo bem, não tem problema A gente vai ter que... É, sei lá Dar um jeito de consertar a goteira Alguma coisa assim do tipo Vai lá, 3, 3, 1 e vai Uou, beleza A gente já tá até com uma maletinha Eu gostei disso daqui Beleza, pronto Já consegui coletar E vamos pegar meus itens Eu vou pegar umas armas Com pouco barulho, né? A pistola vai ser boa Não vai fazer tanto barulho Uma picareta E também uma escada, né? Pra fingir que eu sou um... Recomendo algo silencioso Sim, sim, algo silencioso, né? Vai ser perfeito Eu também tô até com uma maleta, cara Olha só que maleta Agora sim eu pareço, sei lá Um cara que vai trabalhar E vai resolver o problema de goteira Essas coisas assim, né? Tá Será que eu pego essa arma hoje? Acho que eu vou pegar É algo silencioso, né? Vambora Vambora, Stump Fecha isso daqui Hum, hum Agora a gente só precisa encontrar Aquele banco Então, gente, solta aí Beleza Ali é o banco É só preciso ir tranquilo Fingir que eu sou um encanador, né? E olha Ai, de alegria Que hoje é dia Hoje é dia do quê? Receber salário Oi, boa tarde, senhor Oi, boa tarde Oh, ah, ah, ah Deus te fixe Alex, recebeu meu salário Ah, aham, aham, aham Hum, uhum, uhum, uhum Eu venho aqui, ó Pode ir, pode ir, pode ir Opa, boa tarde Dá licença, viu? É Então, eu recebi uma ligação mais cedo hoje Eu sou encanador E eu precisava arrumar Algumas coisas Tendo problema no ar-condicionado, sabe? Hum Qual que é o seu nome? É, Stan É Stan, é Stan Hum De onde você trabalha mesmo, senhor? Ah, eu sou da O nome dessa firma? Mine É, eletrodomésticos Aham Aham Já sei Deve ser por aqui, ó Vem cá Me segue A gente tem o foco com Abre a porta pra mim aqui, por favor Claro, claro Dá licença Com as mãos ocupadas Coçando minhas costas Tá bom? É, ah Nossa Aqui tá aqui a goteira, tá bom? Nossa, mas essa goteira Tá vazando muito Acho que nem deve estar pegando O seu ar-condicionado Mas aqui é o seguinte Você não pode entrar mais em algum lugar, tá? É tudo acesso restrito E daqui a pouco eu volto aqui, beleza? Beleza Vai lá, senhor segurança Desculpa a outra coisa, viu? Fecha a porta aqui pra mim Que eu tô com as mãos ocupadas Tudo bem Cara folgado, né? Tá, tem câmera ali Eu tenho que tomar cuidado Hum Tá, beleza Eu já percebi que Tem um dúzo de ventilação E também duas portas Só que eu não quero arriscar Passar por essa porta E nem pelas Pelas câmeras Vocês podem perceber que eu tô aqui Tá, eu vou conversar um pouco com a Com Jeremius Jeremius Ô Jeremius Sim, senhor Estou aqui Jeremius, é o seguinte Eu quero que você Me faça Me passa a informação Sobre esse duto Esse duto dá direto aonde? Esse duto vai dar direto Na sala principal Do banco, senhor Na sala principal Perfeito Tá bom, desligo Valeu Jeremius É nóis Tá É só eu conseguir Entrar dentro desse duto de ventilação Nossa senhora Ô, caiu o pagamento hoje Né, chefia? Acho que eu tenho a sala errada É, se entro na sala errada Ih, que louco é que é esse? Ai, pera Ai, você conserta acionado? Sim, sim, sim Eu não sei acionado Chega mais aí Chega que eu vou falar contigo Só um pouquinho Então, eu queria conversar um pouquinho com você É que tipo assim, sabe? Lá na minha casa eu tenho quatro Eu tenho quatro acionados Quatro? Nossa, você é bem rico Dois tá com defeito Dois tá com defeito Defeito? Eu queria ver Se você conserta pra mim Eu queria ver a questão de valores Assim, sabe? Olha, eu cobro dois mil Pra consertar o ar-condicionado Quatro mil Não dá descontinho não Pro titio aqui Eu sei que eu recebi hoje Mas assim Um descontinho É, você tá com a Mas eu posso fazer por três e quinhentos O que tu acha? Tá bom, tá ótimo É que tá um calor danado E sem ar Assim, não dá pra viver Não dá Não dá nem pra dormir Tá ok, mano Eu nem sei como se o pessoal Trabalha sem ar-condicionado É difícil É difícil trabalhar sem ar Nossa, viver sem ar E aí, como tá a vida? Tá bem, tá bem Mas olha, eu preciso consertar ainda esse ar Depois você acabar Como tá a família? Como tá a família? Tá bem, a família Moço, eu tenho que trabalhar Desculpa Ah, verdade Desculpa Ah, inclusive Me passa o seu endereço E também seu celular Pra eu conseguir ligar pra você Liga pra mim Tá bom Nota aí? Anota, anota Anota, Jeremio Oi, fala de novo 70 e 70 70 e 70 26 e 28 26 e 28 78, não É, Mito É, 36 Não, pera Qual que é o último? O último mudou mesmo? Ah, 01 Pronto 01 Ah, bom, obrigado Viu, senhor Tenha um ótimo dia Ah, é só isso Pra qualquer questão é mesmo? É, Stan e o senhor Ok Pode me chamar de Alex Tá bom? Até mais tarde Que coisa você me liga Até mais tarde Bom trabalho pra vocês Obrigado, hein Beleza Agora É, é difícil O encenador Não veio? Ok Agora eu posso voltar A fazer minhas coisas Né? Vamos lá Quebra esse adulto aqui Que é bem por aqui Que eu preciso passar Perfeito? Aí a gente vai precisar Agachar um pouquinho Ih Olha o encenador Já tá acabando Opa Fecha, fecha, fecha Fecha Ele tá bem ali Ih É o encenador Fecha Ufa, foi por pouco Beleza, beleza Olha aquele encenador Beleza, beleza Ai, consegui Agora é só volta Eu subir ali Como que eu vou subir Cara, vai ser difícil Agache de novo É, consegui Perfeito Olha só Tem um adulto bem aqui Agora a gente quebra Oh Não acredito Ih Eu vou ficar rico Sobe, Stan Aqui É a sala do cofre Meu parceiro A gente vai ficar É rico Vamos pegar todo tipo De ouro que tem aqui Vamos pegar todo tipo De ouro Ih Que barulho é esse? Eu tô ouvindo barulho Ô, ô, ô Tá, eu preciso ouvir o barulho Eu tô ouvindo o barulho Tô ouvindo o barulho Pera Pega tudo, pega tudo Já tá começando a suar o alarme Quer dizer que Que ele já descobriu que eu tô aqui Perfeito Vai, continua quebrando Quebra, quebra, quebra Pega um assunto Pega tudo, pega tudo Vai, vai, vai Não é possível Será que ele descobriu que eu tô aqui? Ok, 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 ok Beleza Ok Tá Agora eu preciso voltar pro produto Como se nada tivesse acontecido Vai lá Coloca aqui E Agacha Perfeito É isso Eu já peguei tudo bastante Não preciso pegar tudo Aí Perfeito E Quebra aqui Vai Quebrar isso daqui QTA do QTU do QTU do que você quer O banco tá sendo assaltado O banco tá sendo assaltado Repito, repito Parece que tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui É, é isso mesmo Parece que alguém tá tentando roubar nosso cofre Nossa O que tá acontecendo aí, moço? E PTA do PTU Já tô indo Fui Ah Onde você tava? Eu fui usar o banheiro Tava bem apurado Eu também fui pegar esse carro lá no carro Mas eu falei pra você ficar aqui Mas eu fui pegar a escada É Eu não sabia que eu pisava Mas de onde você pegou essa escada? No meu carro Você não tinha ido no banheiro? Sim Aproveitei que fui no banheiro Ah, tá bom, tá bom Olha Parece que o nosso O nosso cofre tá sendo assaltado Então eu preciso que você vá embora daqui agora Mas eu nem terminei de consertar o ar Não, anda logo Some, some, some Mas eu precisava pegar a escada Porque eu não enchei Tudo bem Anda, anda logo, cara Anda logo A gente precisa que você se retira logo Tá bom Me desculpa Funcionou Ele nem pegou e tentou, sei lá Me confiscar Ou tentar, tipo É Ele só ignorou eu, no caso Beleza Então vamos agora pra próxima vítima Já roubei o banco Falando em criminoso Olha aquele cartaz Como que pode colocar uma foto dessa? Eu nem tô bonito ainda na foto Olha isso Pegaram o pior ângulo meu Recompensa Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 É um milhão Um milhão É um milhão mesmo? Não lembro se é um milhão É um milhão, tá Beleza Agora eu só preciso pegar o endereço com pateta E vai dar tudo certo É uma casa É É uma casa amarela, né Pelo que eu vi Então a gente vai chegar lá E tentar roubar ele também Se eu não me engano Chegar na casa do rapaz É aqui E ele tá com uma maleta dele Cheio de dinheiro Ah, é verdade Eu tenho que ir pro lado e pro outro Ninguém tá vindo, né Ninguém tá me seguindo Sei lá, né Ah, aquele cara Ah, ele é um pouco esperto até Iriri Ninguém tá me seguindo Deixa eu dar uma olhadinha Lembro Ninguém tá me seguindo Ele tá bem lixeiro, né Eu não me esperava Ó, ele tá me seguindo Ninguém Ó Se ninguém ficar dele Tá quieto, sabe Tá Chato, velho Picar chato Opa Ninguém tá me seguindo, né Ninguém Nossa Essa foi por pouco Foi quase Tá, agora deixa eu pensar Eu preciso colocar essa maleta no cofre E parece que eu fico tudo tranquilo lá dentro, né Só tem que guardar lá no cofre Ah, tá Deixa eu ver se ninguém tá me olhando aqui Cofre Onde é que é? Cofre Que cofre? Pra onde ele foi? Mostra Ele passou do meu lado Ele abriu uma porta secreta? Tá, se esconde aqui Se esconde aqui Quando ele sair Eu vou dar o jeito de pegar e abrir aquele treco e sair E pegar o dinheiro todo dele Só tem que esperar ele guardar todo esse dinheiro Será que tem mais algum cofre? Ai, ai Ué, por onde ele saiu? Eu, hein? Tá, beleza Vamos Mas ele não percebeu onde eu tô Ok Abre isso daqui Rapaz, ele tem uma porta gigantesca com uma senha Oi, Jeremias Ah, é verdade Deixa eu passar no meu cofre Eu tenho que dar uma olhadinha contando o dinheiro, não é verdade Ai, ai Deixa eu vir aqui Fecha Fecha, 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 fecha Fecha O Jeremias Enquanto ele tá contando o dinheiro Eu preciso de sua ajuda Jeremias Você tá aí na escuta Eu preciso saber A senha daquele cofre De algum jeito Jeremias A senha do cofre dele Deixe-me ver A senha do cofre deste idiota É Um, dois, três Tá de sacanagem que é um, dois, três Eu nem precisava de vocês, Jeremias Muito obrigado, viu? É isso De nada É, perfeito Tá, agora eu posso me revelar Um criminoso de verdade Até porque eu troquei a senha Coloquei um, dois, três Feijão com arroz Pronto Um, dois, três Feijão com arroz Que caravão, né? Beleza Deixa eu vir aqui Ah, é verdade Tranca essa porta aqui Pronto Tranca a porta Ai, ai Quem disse que eu É um criminoso Estão preciso de portas Ai, não é verdade Deixa eu pegar Esse meu chinelo Lá embaixo Não é possível Ai, um, dois, três Quase feijão com arroz Feche Deixa eu pegar Pegar meu chinelo, né? Não é possível Um, dois, três Feijão com arroz Mas ele deixou o chinelo dele aqui Ai, achei aqui no cantinho Pronto Agora, deixa eu trocar A senha de novo, né? Cinco, seis Feijão no prato Cinco, seis Feijão no prato Cheio das graças Esse cara Beleza Vamos pegar aqui Todo o dinheiro O papai tá rico Eu acabei de soltar um banco O bom é que esse cara aqui Não tem alarme Não tem nada Eu consigo pegar todo o dinheiro Sem ninguém precisar Sem ter alarme, né? Vamos coletando tudo aqui Pegar aqui E perfeito Olha Esse ouro aqui É até diferente Esse rapaz Tinha bastante dinheiro Pegar algum dinheiro Pra comprar um lanche Mas quem que é Essas horas? Ah, oi Eita Opa, posso entrar Meu companheiro Tem uma coisa pra perguntar Pra você Pode Muito obrigado Muito obrigado É, então É que como você sabe O nosso banco foi assaltado Ah, sério? Exatamente Estão procurando eu Foi assaltado Eu acho que eu peguei meu salário Aí dá, eu peguei meu salário Foi, foi a bagatela De 500 mil reais Que você pegou Ah, sim, sim, sim Mas olha É o seguinte Toma muito cuidado Porque o nosso banco Ele foi assaltado E... Já acharam bandido? De você ser o próximo Não, a gente ainda não pegou O financiamento Por favor, pega logo Se não é... Não, mas calma aí Mas calma, deixa eu falar Olha, eu vim aqui Por preocupação Entendeu? Preocupação com você Porque você já tirou seu salário Imagina se você é roubado depois Não, não Sim, fica tranquilo Mas eu tenho... Fiquei guardar tudo no cofre Ah, e eu tenho uma pergunta também Você por acaso viu O... Continua pegando esse Como que é? Como que é? Mecânico? Não, mecânico não Mecânico é mesmo? Concedor de ar condicionado É isso? É... Ah tá, eu marquei com ele Ele vai vir aqui hoje Às 5 horas da tarde Ah é, porque o banco foi assaltado Aí eu mandei ele embora Mas ele era meio suspeito Aquele cara Ah não, relaxa Ele vai vir aqui hoje Consertar o motor Ar condicionado Lá em cima Que tá meio quebrado Aí nesse calor E que horas que ele vai vir aqui? 5 horas É que tipo não dá pra viver Sem ar condicionado né Por favor Quem trabalha sem ar condicionado Eu tô vendo tudo perfeito Eu já peguei tudo Eu entendi Hora de ir embora O Instagram já coletou Todos os seus dinheiros Tá, eu vou Pegar um pouquinho de dinheiro Você aceita o lanche? Pô, já sei que você vê O que tem aqui Oh, se tiver macarrãozinho aí Eu aceito Tá, filho Senta aí que eu vou Pegar dinheiro Que eu vou lá comprar, tá? Eu vou só até aqui na sala Beleza? Tá, pode ficar Com vontade na minha casa Pode andar aí Com vontade Minha casa é bem grande Não é possível Ele não percebeu a porta A porta tá colocada diferente Ah, mas é uma cabeça de vento mesmo, né? Ah, será que eu arrumo aquela porta? Opa O segurança tá ali Não é melhor não Nossa, que TV grande Psss Psss Ei Oxe, que isso? Tem que chamar Central, ela escuta aqui Ei, tá derrui, 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 derrui Tá Alguém me chamou aqui na casa do divino Olha, a gente é embora Já peguei tudo Deixa eu fechar aqui essa Beleza E pegar minha arma, né? Eu fui roubado Como é que é? Eu fui roubado Roubou meu ouro Filatresco Eu sabia Foi aquele cara Ele roubou tudo E a gente nem viu Cadê você? Aparece Hora de zarpar Opa Ele ali O, o, o O que é? Ele deu até o mortão Ah, é Hora de iniciar Hora de iniciar O tio até então Toma essa Toma essa Beleza, beleza Ele é um badido bem inteligente Valeu, falou Tchau Tchau Tchau